E aí, cria a sala pra nós Então eu crio Então eu crio É, mano, pra ser sincero pra vocês, acho que não vai rolar esse trabalho, não E eu vou no banheiro, tá? Porra, tem videozinho pra assistir Baixa um de bloco, Rafael, caralho Eu tinha, eu tenho esse trem, eu não sei porque eu desinstalei Tem algum motivo, razão, circunstância pra isso Eu vou gravar essa jogatina nossa, hein Porque a última vez que a gente jogou, acho que eu não diverti muito muito a gravação É, então, peraí, tem que ir por... Ah, deixa como usa aí, mano Não, é melhor se trocar Porque o Rodrigo, ele deixa O Rodrigo, ele... Pardado, ele muda, né Vocês jogaram agora, ou vocês, tipo... Eu comandei agora, acho que vou lá Ai, que sonho Mas você mandou onde? No grupo, não? Mandei no... Discord Vamos mandar no grupo, no WhatsApp, eu tinha mandado no Discord, no geral Mas você mandou isso agora Agora não, tá, eu entro aqui, mas Eu só vou esperar ele chegar, porque senão... Não, mas com dois não começa, não Começa 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 Você deixou privado ao sal? Ah, vamos lá Não Não, tem que deixar Vamos lá os dois aqui, enquanto ele não chega e chegar, nós começa outro Entra aí Mas tem que ser privado, porra Não, daqui a pouco eu criei privado Tá Aí que o cara tá cagando, até terminar, tá merda Porra, tá me cheirando Porra Eu ia ser prateleira Prateleira Não, não Não era prateleira ou pilão? Não, esse que é ovo Isso aqui é realmente um ovo Pronto, voltou Vamos criar uma nova aí Nossa, pelo amor de Deus É essa aí Aborrecido Era aborrecido Aborrecido Era aborrecido Por que você saiu da sala? Ah, tá, entra de novo Você e o Rodrigo Não, mas aí se eu pôr pontuação, eu vou continuar Não, tá zerado Mas tem que criar uma nova sala privada, porra Ah, vai só nós três aqui, por enquanto Depois cria Depois pôr ponto 180, eu acho Rapidão Um pouco 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 O menos é 120 O padrão é 120 E o padrão menor, por acaso Aonde? Cadê o link? Tá no É o segundo Diga-se de passagem Mano, eu não sei abrir o chat Quando tem essas telas aqui, mano Só clicar no general Eu cliquei no general No texto No texto Tem o general voz E o general físico Achei, afel Achei Mano, é gato do mato Não era atacar Ou gato do mato Também Esse aqui é top Não, deixa o cara de prata Já sei Mas não precisa acertar, não Só Vamos só tirar nós dois, hein Tá, entrou Nossa, o cara pegou primeiro que eu ainda O bom que houve é o primeiro chute sempre, né Já sei Eu também, mano Eu queria errar duas vezes Eu ainda bati no cedilho Ficou mochicha Caralho, mano Esqueci Como é que faz isso Meu Deus Que vergonha Ah, gente Me desculpe Mas eu tô trolando demais Não sei Não sei Não, não é Não tem nada a ver Uma borrachinha ruim pra apagar Faz um retângulo branco por cima Que é mais rápido Mano, eu Como é que é Ah, esqueci O negócio que eu tô pensando Ah, é O que é que é Mano Eu esqueci Como é que fazia a bandeira do Brasil O que é que é que é Nossa senhora. Meu Deus. Mano, o que que é esse primeiro desenho, velho? Ah! Ah! Ah, a dica é muito difícil. Não! Filho da puta! Não! Não, velho! Ah, agora você acertou, mano. Toma do seu cu, rapaz. Eu não sei. É mentira. Eu só não acertei antes, porque... Né? Eu não vou falar agora, porque... Ah, Rafael, se der eu digo muito rápido, mano. Não, eu tive que esperar um pouquinho. Desgraça. Qual é, Rodrigo? Não sei, real, mano. Caixa de ferramenta. Eu coloquei no singular, né? Aí... Não foi. Deu perto, cara. Plural. Foi o único jeito que eu pensei. Fazer uma chave de boca, uma chave de fenda, um martelo. Que que é mesmo? Uma caixa não ficou tão legal, não. Mano, vocês querem saber? É isso aqui, ó. Não, tá. Mas é isso aí. É isso aqui, ó. Vai tentando aí. Tem um trenzinho em cima. Para de falar enquanto desenho, velho. Beleza, o negócio tá sangrando. Ah, velho. Era isso ou não? É, esqueci ou não, essa parada? Oh, porra Nossa Ele fez uma bola de basquete Ignora esse vermelho traçado Porra é essa, mano O cara fez uma pizza Mano, impossível Nossa, mas o Vinicius é muito ruim pra desenhar, mano Não faço ideia de que que é Vinicius, a azeitona não é redondinha Azeitona preta Ah, mano, é redonda, é redondada, mano Deu pra entender Se você faz ela vir Mais vermelho É a pimentinha Sabe as pimentinhas vermelhas assim que ficam no meio Porra, mas a letra é verde Fica um carocinho Acabou? Olha isso, Rodrigo Pro Sabe o que que é isso aqui, Rafael? Eu acertei Não, mas esse que eu tô tendo agora Ah, sei Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei, né? Ah, mano, tipo assim Eu não faço nem ideia O que vai ser isso Alguém fala O que vai ser isso? O que vocês acham que é isso, gente? Pera aí Ah, mano, nem tem como eu dar mais Desenhar mais Esse segundo exemplo eu não entendi É meio ruimzinho Desenhar isso aí, meu É, eu não vou saber, né? Nem, nem Até parei já Omelete, velho Nossa, eu pensei em digitar isso Não é só um omelete, não, velho Caralho Não, você não pensou, não Juro que eu pensei Mas assim Não, não é um omelete, porra Não é um omelete É um omelete amarelo, tá ligado? Pô, meu Deus Não dá digito Ó, começou Porra Olha esse venido Roupa Ai, senhor Ai, mano Ai, mano Que lixo cheiro Ué Que você vim agora é ótimo Mano, era garivo O negócio foi nisso Só pra ter certeza Qual que é Como que é Dezembro Vai passar o tempo, eu acho Não, mas eu já aceitei Caralho Mano, não tem imagem disso Que porra é essa Eu não sei desenhar isso Não, velho O que? Eu vou desenhar Igual tá no Google Porque pra mim Era outra coisa Ó Peraí Dá dica então, né, mano? É Nossa, o Vinícius O Vinícius Ele tá fazendo engenharia E não sabe Que é isso Mano E não é isso Que você tá desenhando Não, mano Mano Eu zaguei no Google Deu isso aqui Hum Não Ai, tá dando certo Vinícius Não tem nada a ver O que você tá fazendo Caralho Mano Que isso É chave alguma coisa Só que eu não sei Que que é alguma coisa Mano Caralho Eu ia, mega Puta merda Mano Assim, eu sabia O que que é Oi, seus bosta Coisa pra vocês, cara Ah, nossa O cara é o Sire É Nossa Nossa Isso é muito errado Olha Eu ia dar uma dica Mano Eu tava desenhando Mano Eu sabia que era uma chave inglesa Vai tomar no cu, né Só que eu fui Só que eu fui Eu queria saber o detalhe dela Lá em cima Em vez de estar chave inglesa Eu pesquisei Caixa inglesa Olha que porra é essa, mano Eu nunca me ensino na minha vida Aí eu comecei a dizer Vai, Vinicius Chuta aí o desenho, mano Eu tava chutando aqui Mas eu não sei, velho, não Que isso, hein Isso é um burrificador Não, velho Não é possível Olha o chat Olha o que que o Vinicius escreveu Velho Água Burrificador Não, eu saio Eu tô morrendo Mano Esse jogo é muito bom Mano Olha o que que ele escreveu, velho Burrificador Ah, não Nossa, eu tava ditando Nossa, mano Eu tava no D já Mano Burrificador Mano Eu sabia que não era Eu sabia que não era Mas eu pensei que ia dar perto Tá ligado Ah, não, velho Não sei Eu pensei que ia dar perto, velho Eu sabia A última vez que a gente jogou Você fez um negócio assim também Pétala Você escreveu Pétala Você escreveu Pótala Um negócio assim Pétala Eu sabia que tava errado Eu sabia que tava errado Pô, foca no desenho, caralho Ai, mano Só que eu pensei que tivesse Hum Ah Nossa, Vinícius Tem umas Não, não Eu buguei, velho Eu buguei, velho Devoto Devoto É, mas ele é um devoto Ah, pra mim é isso Pra mim é rezar, porra Ai, mano O que é Mega Army? É um doidão Quem entrou e saiu Oi, seus bosta É que ele não respondeu oi Ele apelou Foi embora Nossa, eu sei que a gente tem que interpretar o desenho do Viniboy de outra forma, né De rocha Com certeza Ah, não é impossível Nossa, eu vou Não, não vou falar Não creio Igual a ZD Fica assim Só pra começar Ó, buss Nossa O Rodrigo chutou todas as frutas amarelas possíveis Eu nem tava vendo o chat, mano Eu não olho muito É, no final Ele focou na banana Ele falou Ele chutou, mano A bola laranja Amarela Beleza Caralho Eu nem terminei Nossa, mas eu buguei Depois do chave inglês ali Eu... Até antes Como é que eu vou desenhar isso? Como é que eu vou desenhar isso? Ah, nossa Esqueci o nome disso Ah, eu vou saber o nome Mano, isso é muito difícil Eu não sei o nome disso, não Assim, eu sei o que que é, mas o nome eu não sei, não Ah, eu vou começar o nome só Mas é isso mesmo? Que é isso aí, ó, velho É Eu acho que é Não é, não Você se confundiu aí, mano É sim, não? Não Não tem nada a ver Como você acertou O que que é? O que que você achou com isso? Mas é, velho Tá com isso como Essa palavra Eu acho que é sim, velho Ah, é porque tem o mesmo nome de outra coisa, mano Tem Mas é isso mesmo Mas é porque se você digita isso aí no Google, não dá, mano Aparece isso aqui, ó Não, não é, mano Não é Não é bala clave isso aqui que você desenhou É estrela É estrela da manhã, mano Não, mas eu acho que isso também pode ser conhecido com bala clave É porque bala clave É que tem que o povo usa na cara, mano É, exatamente isso Só que eu falei A máscara é mais difícil, eu acho, ó Só que quem tinha que acertar era o Rodrigo O Rodrigo, não O Viniboy, não O Rodrigo Ah, mano, força Mano, impossível Não, eu nem sei o que é isso aqui que eu tô desenhando aqui Não é difícil não, Vinícius Não, não é difícil, mas é isso aqui, velho Tipo O que eu vou desenhar aqui? O que é que tem aqui? Tem uma coisa a ver com o jardim, né? Ah, você quer a dica agora? Você quer meu telefone? Quer me levar pro jantar agora? O que que é? Não, eu tô falando que tem uma coisa a ver com o jardim Vamos dizer o que que é Ah, não Ai, mano Nossa Floric Floric Ah, como você já acertou, eu já tô satisfeito Já Assim Sela que porra é essa? Ah, do bar Porra Quintal Quintal Não foi tão ruim, não Eu só não pensei no quintal Tem coisa que esquece mesmo Oh Como chama aí? Ah, tá Não, não é isso não Lógico, um G, tá mentirão Oh, acertei Mano Mano, mentira que tem uma cobertura Não sei Não faço nem ideia Ah, terraça Meia hora pensando qual qual é o nome do trem Eu tô assim Não, terraça é no solo, não é não É o menor que isso Tá viajando isso Ah Foi um instante de segundo Eu achei que não Terraça é no chão Não é no último andar Não, não é não Deixa eu tentar É isso Ah, isso aqui Já sei Porra Como você não é isso É Não chama que negócio Esqueci Não, não é isso Como assim Não é jogo de caldo Olha, quando eu vou fazer Funciona Funciona Boa, beleza Adoro Que porra é essa Cara, eu acho que eu troquei a cor Amexa Nossa Não conhecia Amexa De jeito Ah, mas como é que eu faço Aqui Tem toda enrugada Aqui Eu ia fazer a bolinha Amexa Bolinha É mais fácil Tirava print da internet Colava aí Mano Calma Calma Eu bati perto, eu bati perto 4 vezes. Aqui sorvete, sorvete casquinha, casquinha. Aí eu falei, não, pera, aí... Olha o cara, sorveteiro. Me equilibrei um pouco com vocês, vou botar um atrás não. Nossa. Eu percebi minhoca errada. Nossa, rapaz, o que tá dizendo? Nossa. Eu não sei desenhar, velho. Cachorro desnutrido. Minhoca. Era, né? Nossa. Ai, 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 ai. Cara, é do céu, muito é bom. Fila. Mano, é muito engraçado que o Vinicius, ele sempre busca outras alternativas, mô. E as vezes acerta. Aperta de mão. Aperta de mão, mano. Fila. Aperta de mão foi justo, tinha duas mãos, pô. Nunca que ia cair aperto de mão, ué. Beleza. Ah, eu sou muito bom, mano. Beleza, que veio errado. Tsunami. Maré, mô. É. Afinal, você não tá aqui perto, não tem que ir. Eu tava muito atrás uma hora. O cara faz um monte de onda. Eu falei, é um marimbota essa porra. Mano. O cara me meteu três ondas, pô. Não, qualquer duas ondas. É uma onda, só pra ficar claro. É uma onda, tá, gente? Pim. Nossa, talvez eu tenha cagado aqui, né? É isso. Não sei se é uma visão superior Ô, acertei, cara Mas tá meio difícil, sei lá Talvez eu tenha zoado um pouco Tá difícil pra caralho Acertei no chute do chute Mas eu não sei como eu farei isso, não Ah, sim, quando eu ouvi eu falo Ah, tá, tá, entendi Mas olhando assim eu Porra, tô esperando o desenho ali Nossa Eu colocaria um cifrão ali, senhor Não, eu tava pensando em algo assim mesmo Não, faz símbolo, hein O nome de cifrão não vale não? Não pode, a regra não pode ser símbolo, né Se eu lembrar essa palavra pedágio Eu acho que eu tô lembrado Eu tentaria, no caso, mas eu nem É, a gente não é A gente não é pavão, né? Ah, tá, já tentou Olha aqui esse passarinho meu, tá? Outro ou não? Ah, beleza Ó a dica, ó a dica Ah, não, eu pensei que você já tinha entendido Você só tá chutando um bicho com asa Tá, isso tá tudo fácil Já paguei Porra, é isso aí? Acabou? É Não tem mais pra desenhar Não tem mais pra desenhar É isso? Não Não, eu não Eu não sei se inscreve também Porra Carra Eu fiz até um bichinho puto Da cacatua, pô Vou lá saber Que cacatua tem Que isso Esse cara nunca viu rio, não Nossa, mano Não é arara? Não Ah, tá Arara é o principal Mas o bicho do mal lá é Cacatua Nossa Porra Força Ó Oh, meu Deus Ah, vai dois controles É só preto aqui Não Não Ai, meu Deus Não Porra Nossa Vinícius do céu Não, não Não tem como O Vinícius Ele não é ser humano Ele é alguma outra espécie Que pensa diferente de nós, velho Mano Mano Vinícius É coisa de poeira Ah, pô Caguei também Carna Mano, mentira É carne, porra Sai da Sai do boi Sai do boi Sai do prato Sai do boi Prato É pra mostrar Isso aqui é uma carne Tá, gente Mano Faz um bife Ah, mas Não Mas o bife Aquilo que eu fiz um prato É o bife Porra Se fuder O cara fez O carro ao contrário, né Tipo, normalmente a gente faz O cara tá dando ré, mano Ah, eu quero dar Acabou? Sim Sim, será Tem que ter as partes do carro Faz só falta a ação Beleza Válvula macinética do motor Do pistão 2 É o cara do motor É o cara do motor O que que chama isso? Pra Nelto tá falando, essa porra. É... Não é isso não, mas foda-se. Vou tentar. Mano, é impossível. Mano, eu esqueci o nome desse treino. Ah, já sei. Meu Deus. Porra, não deu. Esqueci o nome. Eu também esqueci, velho. Eu ia bater a dica na hora, não deu. Eu esqueci o nome dessa porra. Mas deu uma. Não. Nossa, eu esqueci. Porra, Viniboy. Eu esqueci o nome, é. Me julgue, foda-se, ué. Tu malucuça. Estou te julgando. Ele também esqueceu, mas ele lembrou, mas eu não vou lembrar. Polo forte. Como é Megafone? É? Megafone. Megafone? Nossa, velho. Eu entendi. Ah, sou eu, porra. Caralho, mano. Megafone. O foda que é assim. Como é que funciona? Eu e o Viniboy acerto do Rodrigo. E o Rodrigo acerta nos nossos dois. Aí eu e o Rodrigo... Eu e o Viniboy erram. Mano. Jogar com o Viniboy é... Tenho certeza. Oito é oitinho. Não, velho. Não, eu falei assim. É um jogador de futebol. Já um jogador de futebol que tem caneleira. Aí eu ia fazer uma canela ali melhorzinha. Melhor feito. Mais bonitinho. Só que isso acertaram. Por quê? Porque eu desenho muito, tá ligado? Você fez uma bola de boliche, né? Não, porra. É. Não joga boliche no pé. É. Caiu no pé de cara, hein? É. 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 Eu não consigo pensar em feijão, mano. O que é o resto? Cara, tem uma variação de feijão. Não, eu não entendi se tem amarelo aí, não. O que é isso? Vamos distrair com isso agora. Não vou saber. O que é? O que é? Pô, Viniboy. Tudo bem que agora que eu sei, eu entendi o amarelo, se for o que eu tô pensando. Mas você não acertou já, cara? Já. É um sol aqui, tem amarelo, não é? Claro que é difícil. É, o café da manhã, sei lá. Tem que ter feito um tigre, pô. Tem que ter feito um sol, tipo, de... Nossa, mas até eu desenhei um tigre ali. Tá doido. Mano, tá querendo ser muito difícil. Como é que eu desenho isso? Tô falando difícil pra desenhar isso, será? É, como chama essa porra, é... Não. Não é isso. Tem que ter feito um tigre ali. Não é isso. Não é isso, mas eu vou tentar. Mano, eu não tô conseguindo lembrar o nome dessa porra, eu não tô conseguindo lembrar, é... Que porra é essa? É... Ah, é isso, guys. Mano, eu tô... Eu tô com uma trena na minha cabeça, não tô conseguindo entender. Entender. É isso, não tem outra forma de desenhar isso, pelo menos eu não sei. O que é? Agrião. 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 Nossa. Como é que você diz? Qual que era a sua outra alternativa, mano? É... Fisioterapeuta. Muito mais fácil, mano. Como é que você fez um fisioterapeuta? É, mas pelo menos eu sei que é um fisioterapeuta. Mas você não sabe o que é um agrião, não? Não. Tá zoando. Ah, do meu deu errado, Zé. Foi o primeiro que eu sei, mas deu errado. Nossa, eu fiquei sem ficar errado. Não é tão impossível desenhar. Não é tão impossível. Não, porque eu achei que é fácil. Quer ver se eu desenhar um agrião, filho da puta. Eu sei como não fazer, né, Rafael? Mano, que merda. Vamos ver quem vai ter errado. Uh! O Viniboy tá novo. Mano, o Viniboy... Mano, que engraçado. Mas nesse... Nesse formato eu nunca vi, não, pô. Ah, mano. Se eu fizesse um trem quadrado, não ia rolar, né? Sei lá. Ah, mano. Muito difícil. E aí. E aí. E aí. Certo. E aí. O negócio que é pra mim é muito difícil. Esqueci, tem qualquer outra opção. Eu vi o roteiro digitando e falei, já sabe, não tem como escrever esse Thumbt Letter sem saber. Eu digitei duas vezes errada. Mano, olha isso, muito difícil. Ah, não vou saber na que fosse. Abandonado, nossa, muito difícil. Sou eu? Eu gostava de desenhar, hoje em dia eu to meio um. Não, mas ele vai desenhar umas coisas plausíveis. Isso. Porra, vai ser isso aqui. Tipo. É, muito difícil esse nome. Como que eu faço? Olha, deu mais de uma. Ah, mano, é isso aí, pô. Eu vou acertar esse mundo. Eu tentei todas as opções possíveis. Ah, é, minhas dicas também, mano. É, agora eu fico. É, agora eu fico. É, agora eu fico. É, agora eu fico. Eu vou acertar numa dica só não acertar, não. Porra, mano, por que você fez um coração, velho? É? São parceiros, vai, porra. Eu pensei que tem de casal aí. Falei, ah, quando o cara tá com o cabelo... Como você vai desenhar parceiro, é? Por isso que eu falei assim. Por isso que eu tirei o coração. Porque assim, não necessariamente você é casal, né? Então... Ó, agora eu fico que eu tô perto. Porra! Eu tô tomando atenção na trave. Garrafa é boa coisa. É? Pois é, mano. Eu tentei... Todos tipos de garrafa possível no mundo. Porque você só tá tentando garrafa porque eu tava tentando garrafa. Aí você viu, né? Filha da puta. Não, eu vi uma garrafa. Quando ele fez o... Quer falar uma coisa, Rafa? Eu vou falar no finalzinho. Não tem nada a ver com garrafa. Guaraná? Mano, garrafa também quer... Garrafa pet. Qual é, mano? Ah, mano. Garrafa e garrafa não tem nada a ver. A palavra não tem nada a ver. Eu não tô vendo nada. Eu coloquei garrafa pet, garrafa pet, garrafa pet. Eu vou некоторые regards. Eu vou ter. É assim. Assim É isso aí Porra, não sabe nem que essa porra existia O que é um faqueiro? É um lugar que você põe facas Não é quem fabrica faca, não? Não Faqueiro, na verdade, não é só faca Geralmente tem garfo, colher Mas eu vou pôr um monte de faca que é mais fácil O presente mais tradicional de casamento Não, sai daqui Eu vou fa... Porra, cobre de arte Até é boa mesmo Eu fico tentando desenhar no alto ali Só que a dica ficou na frente Eu vou sair daqui Tá Mentira Mentira Ó, neném não sei o que entrou Vote com o Kiki Vota com o Kiki Vota com o Kiki Porra, é isso? Não é essa cor não, né? Caralho, Rafael Meu Deus do céu, véi Ah, deixa, mano, o que que tem? Sei lá Nossa Nossa, até é o menino que entra no teto Caralho Limonada Ah Ah, isso é trolo O outro era engenheiro, mano Vou desenhar a nossa Hum Hum Não, eu vou pegar o que foi desenhar Ah 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 É isso, crocodilo desse tamanho, pô. Por que que a pata dele é branca? Não coloriu ela, não. Pronto. Ó, ó, ótimo. É isso, eu exaltei minha obra de arte agora. O cara sem querer. Aham. Nossa, eu não sei não, mano. Eu vou pular, foda-se. Não vou nem tentar. Que que é? Acomodar ou abrigar? Não vou nem tentar. Incomodar ou abrigar? É. Acomodar ou abrigar? Dá pra você dar dica, pô. É. Nem tá a sede. Beleza. É gatinho? O que que é isso? Ah. É. O que que é isso? Eu acho que eu sei. Há lá que o mal que acertou. Agora a gente vai fazer humilhação Em rede nacional, é isso mesmo Mas não sei não Floricatura Mano, eu pensei assim Mas eu não quis falar Loja que vende planta, como que chama? Só que eu não quis falar pra vocês não Aí eu deixei queijo Tinha que ter falado, aí eu ia saber Nossa Beleza Ué, outro de dica aí, mano Mas tem que desenhar, caralho Que merda, não sei a última palavra Não, o Rodrigo não acertou não Merda Meu Deus, gente Não é difícil, não Assim, eu ia desenhar completamente diferente Eu ia ficar pior, talvez Ah, tá fácil Ah, tá Ah Agora que eu Demorei pra sacar que era um olho Eu tentei Primeiro lente de aumento Lente de Eu pensei lente de aumento Lente de alguma coisa É o último que eu percebo O contato Ó, caralho Eu nem sei se é isso Eu acho que não é, tá ligado Cara, a gente entendeu com um doce que tá comendo É uma festa Simbói, te amo Que? Você me deu a dica? Qual que foi a dica? Não, pode falar Daqui a pouco eu te falo Não, a dica, porque a palavra que eu falei Porque tudo isso eu já sei já, mas eu não sei o que é a palavra Doce Tá, até eu já sei que é um doce, mas porra Ué, a dica que você me deu foi doce Ah, mas eu não sei o que é Tá, isso eu queria saber, beleza Casadinho Ah, casadinho Mas depende se varia o formato É, mas é Sou eu? Não quero Pra mim, casadinho Era tipo Dois biscoitos com trem vermelho no meio, sabe? Ó, tô com o doce Nossa Tá cagado Boa, mini boy Pô, tô com vontade de abrir um banheiro, mano Caralho Olha que vai sair outra coisa, totalmente diferente Você fez traço dos dois lados, né, mano Tudo errado O que tá dizendo? Não, meu ro... Não E eu Muito difícil isso, não sei como é que você acertou isso Eu sou foda, velho Na verdade eu ouvi uma... Ah, eu juro que eu não sou cara foda Coisa de diário Nossa, toquei pra azul, nem vi Que porra, como assim, mano? Fugir Fugir Difícil Fugir ou teimoso? Como é que você faz um teimoso? Difícil Ah, foi uma rápida Um segundo mais rápido Me ajuda aí, galera, vai. Bronzear, queimar, torrar, cair. Aqui, ó, os raios passam. Consolação. Hã? O Vinícius tá desenhando, senhor. Destaca, destaca a sombra, né? Mas o Vinícius tá uma seta apontada pra cá, ué, cara aí. Só falta a neném com a sede. Mas ela nem tá tentando, mano. Acho que tá óbvio. Ah, agora. Volta pra ficar ela, então, porra. Ah, deixa aí, ela tá digitando, eu acho. Só não sei ver o que que é ela. Já voltei recentemente. Ah, é isso aqui? Não, ele já tinha tentado. Ah, isso aqui é um vinho. Ah, isso aqui é um vinho. Ah, isso aqui é muito... Hã? Não vai ouvir? Ah, isso aqui é uma vinha. É, eu ia falar com a cidade, que agora, daqui a pouco eu falo. Eu escrevi assim, sem português primeiro. É, isso, eu também, exato. Eu não queria falar isso. Porra, eu nunca imaginei que eles botarem vodka aí, mano. Hã? E tinha que desenhar um negócio vermelho, né, na... Não, mas vodka, a garrafa geralmente é assim. Ah, tá horror, ó, pode ser. Ai, pinto. Parou. Caraca. É, eu tô pensando em trem, mas não tá encaixando Não, pera É, não sei, velho O que? Isso é uma joia? Ah, nossa Maluco, velho, olha a minha boca Olha a boca Olha o Rodrigo É uma joia, uma joia A Imores Alicate Aliança Eu falei assim, putz, minha dica Eu falei joia aqui, vai dar dica Falta só o Rodrigo, você tem uma mão, mano Eu falei joia, depois eu falei, ah, aí vai ler, ah, certo, nossa, vai ser Já dei a dica, que master, tá ligado? A Rodrigo tá desenhando agora, né? É O que? O que? O que? O que? O que? O que? Meu Deus Valeu que deu uma dica, ninguém escreveu mais nada Exatamente Toma Assim, não tem nada a ver, tá ligado? Mas Não faço a mesma ideia Nossa Depois falei que eu desenhei mal Puta merda Barreda Fazer uma barreira de água Uma barreira de pessoas Uma barreira de pessoas É, uma barreira de México, Estados Unidos Uma barreira Uma barreira de água Sei lá, porra Eu sempre tenho aqui no ar Beleza Que desenho É o, rapaz E eu É isso aí, rapaz? Nossa, beleza Eu acho que eu sei, mas eu não sei Um prato com uma pimenta no ensino Que porra é Um prato com uma pimenta no ensino Eu acho que é um dispositivo de ativação Dei a dica Não, hein Fez o maluco morto no chão Ah, sei lá Não ficou ruim Tá Não, como é que você desenhou Fazer uma verde Fazer uma verde Ah Verde Ah, eu fiz vermelho Piscando Que vai explodir Eu ia fazer um campo de mim Olha a galera Saiu todo mundo Eu vim de boy Sem as mesmas coisas Ah, mano O que é isso aqui? Mandando a pia Nossa, eu ia falar uma coisa aqui Quase que eu já disse Ah, mano É possível que vocês não sabem o que é isso? Ah Tá dando só perto Ah, não Não, desiste Não, foda-se Nossa Nossa Não, não é nada a ver com isso, gente Nada Nossa Não vou nem falar Nossa Não é nada a ver com isso Nada a ver Ignora 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 tudo Mas tá dando perto Que merda Nem tenta, nem tenta Foi mal Eu li errado Nossa Que música Eu li errado Eu vou nem falar o que é Se vocês quiserem ver um dia Eu nunca vou falar O que que era? Não vou falar não Nem fudendo Tava dando perto Eu achei que era taça, tá ligado? Não é taça É o que? É traça É o que eu quero fazer É taça É uma taça Não tá indo Nossa Mano Ela falou não Tranquila É Easy Luiz Tá ligado Beleza Ah Porra Não, não é isso Como assim é isso Como chama isso É Não é isso Não é isso Mas como chama isso Eu não sei Não Cochete Cochete Eu esqueci o nome disso Ai mano É muito gente Jogar em jogo Vinicius Eu não sei o nome disso Não Eu não sei Ai mano Pode comer lá Eu fiz Mas eu fiz muito Mas acabou o jogo Acabou Eu dou dois Pocas Maldito Obrigado Google Eu dou dois Eu não sei Eu não sei Eu não sei o nome disso Ô mano Eu animo a jogar mais Mas eu tenho que pegar um negócio Pra comer Eu vou a última aqui Depois a gente Não é aí Confonde Eu ia dar mais alguém Né Não Alguém da gente Já segurou o chão Ah mentira Ah Eu não tô vendo Eu não tava vendo Eu não tava distraído Eu falei Como o cara já sei Aham Você não ficou pensando Se era limão Abacaxi Não Eu tava vendo Eu tava no segundo monitor Aqui Tipo Alguém do nosso Celola Porra Suco de alcelora Bom pra gripe Ah Eu queria escrever Mãe do new E opa Eu vou ver Eu vou ver Não é protesto? Como assim? Ah, tá perto então. Opa. Não, tá perto. Tado é que tá perto. Então é o ato. Se nem a palavra é o ato. Nossa, era protestar em um outro. E eu fiquei, nossa, zoológico. O cara que mandou um fora Bolsonaro ali. Eu queria ser um fora Bolsonaro, só que não foi o dia. Cara, jogou na cruz. Ah. Ah, meu Deus. O que é isso? O diabo é isso? Ah, sim. Só tá dando perto, tá ligado? Não. O peixe todo mundo entendeu. O que é o segundo? Pô, gente. Pô, mas tem preto aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também sabia não, velho. Eu nem sabia que existia. Beleza, mandou um peixe. Peixe preto. Nossa. Nossa, é difícil, velho. Peixe preto. Peixe morcego. Porra. O que é isso? O que é isso? Mano, como é que vocês não tentaram morcego, mano? Já tem que ter, porra, ué. Não, Rafael. Fora Lula. Porra. 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 Não sei se acertou ainda. Tá meio mal desenhado isso aqui. Meio? Ai, o Vinicius não sabe deslinhar. Porra. Não, tá muito mal desenhado isso aqui. Minha ideia é isso aqui, meu. Meu Deus. Tá bom, Rodrigo não acertar, tá? Agora eu tô zoando. Não, deixa eu acertar. Tô disparado nessa aqui. Ah, tá, porra. Caralho, mano. Fez um bagulho ali que... Porra. Um negócio quadrado ali. Não entendia nada. É um balde. É que era essa alça do balde. Só que a alça ficou meio jaxarata. E isso, eu tô muito atrás. Pra não morcego. Nossa. Tá. Ó. Tá, tá. Ah, não posso falar assim. Ah, mas é isso aí, pô. Essa é... Esse paralelo, seu nome. Ó. Ó. Não, não. Não, não. Meu Deus. Caralho, que maravilha. Ah. Eu não sei. É. Foi fazer um sombreiro, velho. No cara. Eu queria fazer a bandeira do México ali. Só que eu tava conseguindo fazer a bandeira do México. Caralho. Vocês dois tem problema com bandeira. Não, só que... É porque a bandeira do México é branca no meio. Eu fiquei assim... Ai, eu fiquei tiltando ali. Deixa branco. Eu sei, mas em cima, assim. Tava estranho. Um pouco de laranja. Eu vou conhecer a senhora, não. Porra. Tá. Acabou? Tá, na boca de escroto pra caralho. Nossa, velho. Mano, é por cima. Quem é? Rodrigo. Meu Deus, Rodrigo. Nossa senhora. Depois vocês falam de mim, mano. Não. Tá tomando cuidado. Mano, não tem uma tabela de cor RGB aqui, não? Não tem. Você pode falar de mim que desenha mal, vai... Não. Não. Ô, Vinicius, qual foi a vez que eu falei que você desenhava mal? Nossa, até gravado aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Então você me mostra aí, velho. Porque eu não tô vendo nada, não. Olha, salve. 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 Xixe. Você podia ter feito um estalacinho nela, porra. Faz um pat-dog em uma ponta pra carne, porra. Tá, beleza. Não foi mesmo melhor. Olha os caras, velho. Foi uma bota, você sabe? Que botas. Caralho, meu Deus do céu. É porque na hora que eu fiz o negócio, o Vinicius acertou. Eu falei, é suficiente. Não vou precisar desenhar o resto da pessoa. O cara começa a desenhar exatamente o objetivo. É porque o Vinicius acertou. Eu falei, ah, tá ok, já. Mas tem como fazer... Linhas aqui, não? Vamos lá. Olha o mestre do desenho aí. Nossa. Não sei. Urva. Quem demorou pra acertar foi o rapaz. Mas você tem que colocar uma mão nessa porra, né? Decente, caralho. Azeitona, né, Grimboi? Hum. Porra. É... Não, não, vocês estão de sacanagem também, velho. Porra. Porra. Não. Não. Que porra é essa? Você tá vindo perto, mano? Caralho, como assim? Ah, mano, viu? Não, assim... Não é possível, mano. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus, mano. Bola. Eu tava tentando bola de futebol. Não é possível, velho. Bola de sítio, bola de basquete, bola de bolinho. Eu tava indo, mano. O cara me faz um desenho preto com um monte de rachadura. Eu fiz porra essa. Uai, mano. Tem bola preta aí. Poderia desenhar qualquer cor, velho. Nossa, mano. Eu posso ler. Eu escrevi todos os futebols possíveis. Aí, ó. Vamos lá. Já fizemos... Não, melhor esse desenho. Mano, que porra é essa? Ah, é isso. Não, como assim é isso? Nossa senhora. Todo mundo acertou? Como que é? Quem acertou? Vocês dois. Ah, peixe? Isso é um leão? Tá mentira. Eu não sei fazer um leão. É a julga do leão, pô. Caveira, caveira, caveira. Gato. Galera, é um peixe, mas é uma coisa. Nossa, povo burro. Peixe é gato. Peixe e boi. Mano, boi é sacanagem. Eu sei que ficou mal desenhado, mas... Envenenamento. Você é tricampeão, hein? Tricampeão, tricampeão. Tá com o nome. Tchau, 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 tchau Ah, que acertou a duas, pode tomar no fim. Não tá nem tentando. Minibun entrou no melhor horário possível, entrou mais umas 3 galetas, 3 pessoas. Uma acertou, uma dúvida. Melhor leão do Krakowalos. Pouco gato. Meu Deus, a sala ficou. Meu Deus. Meu Deus. Ah. Porra, Mario, eu escrevi maçã doce, velho. Todo mundo acertou. Mano, meu. Esse povo escreveu muito rápido. Foi o que saiu muito devagar. A sala tem dois anos pra desenhar três linhas ali. É, a maçã. Bota aí pano, maçã. Ele fez uma cereja do amor, na verdade, né? E aí, a Ferraz. E aí, gatinho. Mata duas vezes. Isso, ela agora tá bombando, hein? Não, meu Deus. Aqui? E aí, gatinho. Meu Deus, que Deus. Nossa, gente, pelo amor de Deus Com a dica ficou fácil, pô Eu tentei variações E o Vinicius, para na liderança Picanha Rodrigo, tá vindo? Eu tô vindo, né? Primeiro dia Ah, primeiro dia Bora, porra Tá bugadaço Eu tô dando um delay Alguém já acertou? Não Já o matador já acertou Denuncia aí, mano Porra Guardada cancelada Já tava bugadaço Tava com lag Bandeira Porra Como assim? Como assim? Tô tentando todos possíveis Porra Menos um Hã? Todos possíveis Menos um Mesa de tênis Mesa de ping pong Ping pong Tênis de mesa Ah, vai tomar tênis de mesa? Vai se foder, mano É ping pong, porra Ou Mesa de tênis Não tem essa, né? Não, é tênis de mesa Não Tênis de mesa É tipo, é rolo Ô, vê que dá pra ouvir Eu comendo Dá Dá? Eu dou uma horazinha só Tô zoando Eu não tô ouvindo, não Como assim, mano? Nem Quê? Vindo embora Acertou Foi na dele Eu? Eu acertei muito antes Você Não, você acertou E depois que você acertou Foi na sua linha de pensamento Ah, tá Nem lembro que eu tava escrevendo Eu escrevi o pai Filha Família Eu não Eu escrevi pessoa Aí depois eu já Mandei Como assim? Ah, tá Ah, não é acostamento, eu já escrevi. Ah! Não, como assim? Hum? Caralho, quer acertar? Ah, não, estou acertando. Que bosta! Não vai dar tempo. Ah, não vai dar tempo! Está perto? Boeiro! Eu ia desenhar o palhaço ali. Ah, quem está dizendo assim? Caralho! Ah! Era você que estava dizendo? Era! Ah, nem... Não vai dar tempo. Ah! Aqui é um almoço ali. Ah! Como assim? Ah! O meu chute bateu perto. Ah, mentira. É quadro alguma coisa. Quadro. Eu bati quadrar. Nossa, eu coloquei quadro. Eu falei que foi. É o quadro. Quadro de futebol. Quadro de tudo que você pensava. É igual eu com aquela bola lá. Que porra. É quadrar, não quadro. Ah, sou eu desenhar ainda. Seja fácil dar certo. É bem difícil. Nossa. Ah, mano. É muito difícil isso. Eu esqueci como é que você escreve isso. Ah, mano. O que que eu falo? Eu não tenho. Nossa, alguém acertou o caralho. Foi eu. Não sei como que eu estou atrás da palavra. Eu queria dar diga. Mano, isso aí é um snowboard, não é não? É, é isso. Você escreveu errado essa porra. Acertei. Poderia acertar que eu posso falar. Pode dar diga, Vinicius. Tô maluco? Não, mas é óbvio que era um snowboard. Não pode falar, uai. Eu? É, não pode falar não, mano. Mas ele já acertou. Ah, é. Sei lá. É, tô mal. Eu... Eu tava tentando lembrar como é que escrevia snowboard. Ah, sim. Eu... Ah, sei lá. Não tinha como desenhar neve nessa porra, tá ligado? Ah, mas... Mas eu quero saber. Por isso que eu fiquei assim. Ah, o cara sabe. Se tu tá escrevendo errado. É. Não foi zoado. Eu sei, mas não pode. Não, sim, sim. Não dá cilindros. Ei. Porra. Super essa gangue aí, caralho. Caralho. Eu demorei. 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 O que você falou? Rodrigo. Eu demorei. Eu demorei. Também. É o meu primeiro. Mas eu cheguei a ganhar do meu jeito. Mas essa é fácil. Acabou, né? Eu errei uma pelo menos. Caralho. Eu só fiquei em segunda. Agora eu fiquei em terceiro. Boa. A galera mó entrosa. É, mano. Eu tô de user. Quatro, cinco. Agora eu vou começar uma. Do zero. Na vez de pacu. Na vez de pacu. era uma. Como assim? Não é isso, cara? Como assim que é isso? O que? O que? Não, e eu? Por que isso, mano? Nossa, mano, meu Deus. Que isso, mano? O cara terminou de leisão aqui agora. Porque todo mundo começou a acertar de uma vez, tudo tudo. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Vê se que vem errado, primeira vez, que que merda. Não, vê só dois pontos, caralho. E aí, sim. O cara desenhou, né? 180 pontos, prestando gente aí é pouco. 180 pontos, prestando gente aí é pouco. 80 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 pontos, prestando gente aí é pouco. E aí E aí E aí Meu Deus Caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Do meu fracasso, pô. Posso? Posso? O meu ficou ficando perto um tanto de vezes, caralho. É, exatamente. Pô, diz que tá frenético ali, ó. Se você perde esse, você perde muito ponto, caralho. Perde, muita gente é foda. Fala assim, não tá só a gente, a gente fica tentando um tanto de vezes, não tem problema. Você não vai perdendo ponto, mas o problema é que os outros vão acertando, você vai perdendo mais pontos. Você vai ficando desesperado. Não, esse aqui não importa quantas vezes você tenta, não importa a ordem. Exato, exato. Aí você vai ficando desesperado quando os outros vão acertando. Não, o nosso nem tá... Quando é vergo fica meio desesperado. Eu sempre, nossa, quando é vergo é difícil pra caralho. Esses dois agora tá lá, tá lazão. Não. Só que a gente não desenhou, né? Não. Os três primeiros desenharam. Cadê você, Raul? Eu sou o quarto. Ah, é? Nossa senhora desgraçada. Ah! 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 Como assim? Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Não sei o nome disso. Nossa! Eu tava escrevendo errado. Baleira toda hora. Caralho, eu não consegui errar. Baleira. Não. Deixa eu ver aqui. Na primeira vez... Baleira, ele é frutasso. Não, é que na primeira vez eu escrevi bale-eia. Eu não vi meu erro. Eu pensei pra mim, baleia é certo. Só que eu... Baleia azul, baleia jubarte. Ah! Você digita de novo, baleia. Meu, sei lá, meu dedo tá automaticamente no R, tá ligado? Aí eu não tava conseguindo acertar muito bem. Eu não sei. mentira oi 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 eu não sei porra eu não sei então já posso falar né não rafael você ta lá embaixo agora mano carteira depois eu não desenhei eu também não porra você ta junto comigo porra você ta lá embaixo agora é só desenhar braço pequeno oi fodeu oi 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 faltou a a música é oi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como assim não é pão de batata? Não faz sentido não E aí 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 aí você vai lá e coloca um trem azul e volta eu acho que todo mundo tentou pão de batata faz uma tigela lá faz uma tigela, alguma coisa de jeito mas é bandeira de Minas você aceita que você é burro não, não, não não aceita desculpa, sociedade onde que é? onde que é? como chama esse negócio? nossa, é ai, tá no meu não, já tem não, não sei se também era a conchinha, sabe de praia porra você tá colorindo assim, mano? meu deus, não confete confete quem que desenhou? você se tira ou o Rodrigo? não não o deus ou o Vinicius? o que o deus? o Vinicius? oh, o Vinicius? o Vinicius? o Vinicius? Muito bom, mano. Os desenhos vão em paz e você nasce, né? Eu entendi. Um em volta da janela ali. Quem tá me entendendo? Ô Rodrigo, passando todo mundo agora. Mano, esse negócio de... Quando muita gente acerta, Zezé, você começa a ficar desesperado pra caralho. Você é louco. Rodrigo, fala isso pra gente acertar e tipo... Aqui. Azul. Porra. O que é isso, gente? Eu não tinha nada pra fazer uma ideia. Você acertou ou não? Não. Vestir. Ah, eu tava pensando que eram duas pessoas diferentes. Não. É, foi bem. Eu que... Não entendi que era uma pessoa, mas eu não consegui... Você não viu que era uma pessoa, rapaz? Hã? Você não viu que era uma pessoa? Não, eu entendi que era uma pessoa, mas eu não... Líder. Até agora. Já passou, tipo assim, um milhão de rodadas, né? Eu fiz só seis pontos. O cara estagnou no tempo. É, mano. O cara acomodou na liderança e não viu se vai chegando. Fila. Fila. Fila pita em casa. Porra. Fila. 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 Mentira, bati perto duas vezes já. Ah, como assim é isso? Não sei se ele viu isso não, beleza. Ah. Porra, no plural. É, eu tava errando isso também. Obrigado, gente. Porra, nem mais diga, porra, Rodrigo. Aquele do Vinícius era o que, mano? Que eu tava batendo. Lápis de olho. Ah, ela... Isso é molhado, Viniboy. Ah, eu desenhei isso, roubado. Desenhou. Desenhei sim. Só que preto ainda, pior ainda. Ai, mano. Todo mundo acertou, menos você, Rafael. Tu merda. Era só você desenhar um lápis e um olho, mano. A galera ia entender. E eu fiz isso, porra. Dois horas, na verdade. Ainda passando embaixo ainda. Já deu pra tu pegar a ideia, né? Nossa! Porra, não deu tempo pra te dar a dica, não. Filha da puta. Peraí, você acertou? Aham. Impossível a galera acertar agora. Simplesmente impossível. O Rodrigo acertou. Que isso, mano. O Rodrigo acertou. Me fudeu. Caralho, como assim? Anjo da guarda. Mano, impossível a galera. Deve bem que deu pra... Deve dar o tamanho. É isso, gente. Não tem mais o que escrever. Porra, na minha vez foi uma parada dessa. Negócio grande pra caramba que ela tá pôndo Deus. Satanás. Deus não é... Ser místico. Paraquedas. Não volta pra expulsar, não, filho da puta. De vez eu saí. Ah, mano. Só porque eu acertei, mano. Vinícius, agora eu vou denunciar. Todos que você acertar. Angelical. Angelical? Puta merda. Eu voltei pra expulsar, mas foi sem querer. Deixa eu ver aqui. É, remover a volta. Porra, irmão. Eu não queria remover a volta. É, cara. Eu só fiz isso pra alguém e fez isso antes. Porra, já caiu pra mim isso aqui. É, já caiu pra nós. Porra, mas precisa de nós acertar. Ah, tá. Eu fiquei com medo de ter falado. Só vocês acertaram e eu tô do Luí. Tem que apontar pro cara, né? Luí também. Hum? Mas eu acho que todo mundo tava tentando subir, 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 subir. Seus burros. Você. Eu? Você é o que? Não sou. Tô falando. Tô falando no chat livre. Ah, tá. Isso aí. Mano, fora. Tipo assim. Que isso? Ah, o Vindiboy tá desenhando. Toma no cubo. Vai ganhar a foto pra caralho. Tinha que ir um angelical pro seu arrombado. Tu acertou, porra. Ah. Porra, os caras que eu sou mulher. Gordofóbicos. Sai fora. Vou te... Já caiu isso pra mim, uma vez. Por isso que eu sabia, mais ou menos. Assim, caiu pra eu fazer, só que eu não fiz. Ah, mas não dei a resposta, eu acho. Ah, não dei, não. Deu quase... Nossa! Deu perto, mas não deu, não. Ainda bem. Se tivesse caído, ia ficar muito fácil pra vocês. Eu só sei porque... Mano, tô escrevendo errado essa porra. Eu só sei porque caiu pra mim uma vez e... E eu não fiz ela. Ah, o que a gente falou que era cookie, mas não é cookie. Cookie esse. Coitado, o cara não sabe escrever cookie. Ele pus cookie, só que eu não pus o esse. Botou esse. Hum, eu escrevi o português errado. Fizinho. Peraí, o que eu tô dizendo? É o Rodrigo? Quem desenhou o outro? É o Paco. Meu Deus! Tá todo mundo pensando aqui. Ah, mas não é fácil por mais. Só pensa no monado de alguma coisa. Que porra é essa? Mano, esse cara tava em primeiro, esse fodeu. É, esse não. É, ó. Vamos voltar pra... Não, deixa eu... Não, deixa eu... Lançamento de martelo. Cara, o cara nem fez o martelo. Se bem que o martelo é o martelo pra poder lançar isso, não. O cara tá ajudando com o outro, pô. Só pra... Nia, Fox. O cara botou esse pessoal assim. Porra é isso. Porra é isso. Porra é isso. O cara tá ajudando, velho. Só pra ninguém ver. Que? Mano, muito difícil. Esqueci, pô, chama. É. Esqueci o nome dessa porra, mano. Esqueci o nome. Eu não vou lembrar, não. É. Alguém acertou? Não. Tá andando perto. Somente acertou. Camisa regata. Que marido. Não, não. Ai, amor de Deus. Sabe que as camisas de doido, sabe que a mão fica... É, camisa de força. É, camisa de força. Não, é camisa de força. Eu pensei nisso, mas não tava... Não, não. Não cabia. Mas não tá cabendo. Fique assim, não sei. Será que tem outra palavra pra isso? Sei lá. Porra. É Rodrigo, mano. Não, é Rodrigo. Vai ganhar porra. Tem Rodrigo. Vai me passar, filho da puta. Ah, mano. Muito difícil. Porra, eu fiquei lá embaixo agora. Hoje ele caiu e quebrou as pernas. Ficou vontade. Acertou ainda, meu irmão aí? Não, você acertou? Uhum. Não, tá de mijar, mano. Puta merda. Ah, tá de mijar. Mano, não tá de mijar. Porra, Rodrigo, você podia ter feito isso. Não, foi uma B, mas é fácil. Ah, mas não sei, mano. Ele já tentou isso inúmeras vezes. O outro era motocross. O outro era motocross. O outro era motocross. eu também tô e eu só penso em sala 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 depois não saco de que eu digitei e também tu E aí 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 Demorei pra caralho lembrar que cê é uma picarita. Eu fui na enxada primeiro. Pô, por favor, vem lá, fácil. Quer ser? Uhum. Mano, por favor, vamos lá. Vamos lá, time. Nossa senhora. Não, porra. Mano, eu não sei escrever, ué. É... Lombinha, azeitona. Porra, galera. Só um cara sabe escrever o nome do negócio. Ah, mas a gente tá no Google, foda-se. Mano, a galera é burra, né? Minha vez eu peço um estranho e o povo não aceita. Dois burros, vocês dois, também. É muito difícil de escrever, velho. O que é? A outra era antigo. Você fez a pizza e eu entrei em preto. Falei, azeitona preta. Não, pior é os caras lombinho, tomatinho. Ah, isso que veio errado. Porra, isso que veio errado. Volta pra que que é esse pacu. Volta pra que que é esse pacu. Nossa, na moral. Pra ele não ganhar. Só umas tretas, porra. Ah, não vai dar, não vai dar coisa. Assim, porra. A vida vai passar geral agora, dependendo em ganho. Ah, sou eu, meu Deus, não sei, eu não vou saber. Depois eu que jogo junto, né? Mano, mentira. Demorei demais pra você ver o dragão. Não, acho que quase que tá ganhando, mano. Nossa, caralho. É o pacu agora, não, né? É, você tem que tá primeiro que ganhar, não. Acho que dá pra você ganhar, não. Ah, mano. Se vocês me ajudarem, me ajudarem. Não, sai fora. Tem que ganhar com honra. Você tem essa rodada pra ganhar. Depois dessa é o pacu. Ah, não. O pacu é o próximo a desenhar, hein, virimboi. É agora ou não. Eu tô tenso, eu tô tenso. Nossa. Ele é enorme. Não é assim. Não. Eu não sei se desenha, porra. Beleza. Mano, impossível. Não, eu não sei se desenha, porra. Não, deixa o cara desenhar, vou tentar. Mano, eu conheci uma palavra que eu tenho letra. Ah, o cara acertou, mano. Ah, olha esse cara. O cara joga parada, né? O cara joga parada. O cara joga parada também acertou. Ah, mano. Como assim? Elezinha acertou. Ah, a pessoa vai precisar entrar, né? Mano, tem um pessoal que só tá acertando. É esse mesmo, né? É o mesmo povo que tá acertando antes. Eles tão juntos. Sai nada que não acerta. Todos acertam juntos. Fruta do Conde. Mas, pra mim, a gente fica separado com os itens no meio, né? É, mano, esse povo tá junto, velho. A última vez foi igualzinho. Alguém acertou e quem tava junto acertou, né? Você vai chorar que você não vai ganhar, né? Mas eu comentei no lugar, pô. A minha liga é só a última chance. A minha liga é só a última chance. Como chama aquilo? É... O que é isso? Primeiro batom. Uma gloss. É... Isso aí, ó. Eu conto pra Vinícius ou não? Conta aí, mano. Não. Lápis ou Paco? Ah, foi mal. É lápis... Eu não vou falar. O Paco vai ganhar. Ah, mas não sei não. Foda-se. Lápis ou avião? Ah... Ah, mano. Ah, o cara vai ganhar. Paco deu. Eu vou desenhar. Deu mole, mano. Foi porque você me denunciou no desenho que saiu e acertei. Denuncia o desenho? Vai, eu vou denunciar mesmo. Eu já denunciei, né? Sacanagem. Eu sei o que denunciou. Aí, o outro cara denunciou. Denuncia também, Rafael. Não vai dar quantidade, não. Ninguém acerta. Ele vai ganhar. Quem é o tubarão? É. Ah, parece que tu ganhou já. E aí? Denuncia, pô. Como a galera denuncia? Ah, mais um denunciou, hein? Tubarão. Tubarão. Eu não sei. Para de ser idiota. É 10 reais. O cara vai ficar puto. Mentira, nem vou. Porra, pô. Ah, o cara acertou. Denuncia o desenho. Não, porra. Denuncia o finalzinho. É o finalzinho. Oh, falou. É, falou também. Eu vou sair aí. Falou. Falou. Espera aí que não aguja essa barriga. Eu tô jogando essa porra, mano. Obrigado.